Oi, eu sou o Shark do canal, Mr. Sharky. Eu mudei o nome do canal, porque tem muitos canais com o mesmo nome, então daí ficava difícil de achar o canal. Então agora o nome do canal é Mr. Sharky. Mas hoje eu vou mostrar um helicóptero que faz tempo que eu falei que eu tava construindo, que eu fiz um desafio pra vocês pra adivinhar o que que era. E é o helicóptero do Jurassic Park. Então ele ficou desse jeito. No cockpit não cabe pessoa. No cockpit não tem nenhum acento. O único lugar que cabe pessoa é a parte de dentro ali. Ele tem a hélice com quatro passos. Essa é a hélice traseira. Esse helicóptero ele apareceu no primeiro filme do Jurassic Park. Nos outros eu não tenho certeza. No Jurassic World acho que apareceu ele, só que não dessa coloração. Aqui tá Jurassic World, porque eu não tenho o adesivo do Jurassic Park. Mas dá pra fingir que é Jurassic Park. Então a porta ela desliza. Dentro normalzinho, com as cadeiras. Eu tava faz tempo falando que eu ia mostrar ele. Daí quando alguém comentou que queria vídeo de Lego, eu acho. Eu me lembrei de fazer o vídeo dele. Então espero que tenham gostado do design dele. Ele tem esses trens de pouso aqui. Não é que nem aqueles helicópteros que tem aquela... Aquele tren de pouso com umas barras de metal. Pra fazer a porta de desliza, eu usei aquela peça ali, ó. Essa peça branca aqui. Que engata com essa outra. E daí uma desliza na outra. A porta é feita basicamente de placas do Lego. Não é tipo uma peça igual a essa aqui. Não é uma peça igual a essa. É plaquinhas mesmo finas. Pra fazer a porta, né? Porque se for muito grande, não dá pra fazer ela escorregar. Mas espero que tenham gostado do helicóptero. E... Até o próximo vídeo, hein? Falhou!